Tem um pirarucu pra gente preparar, tá? Hum, que já deu, foi fome, gente! Tem pirarucu e a gente vai te falar um pouco mais também a respeito do molho bechamel, que vai também compor a formação do nosso prato, né? Aqui do nosso prato de pirarucu. Vou chamar pra cá a Elisângela Valle, ela que é chefe de cozinha, e vai vir pra cá pra ensinar a preparar esse pirarucu. Vem pra cá, Elisângela! Elisângela, você veio só pra judiar da gente, né? Com esse pirarucu, seja bem-vinda, Elisângela. Comida é comigo! Não é, menina? E tá lindo esse filé, né? Sim, esse filé aqui a gente traz de manapapuru. Porque tá muito bonito, olha, gente! Olha como tá lindo! O peixe tá fresquinho, fresquinho, a gente conhece de olhar. Esse aqui é o pirarucu, pra quem tá assistindo a gente de outros estados. É o maior peixe de água doce do mundo, é nosso! É nosso, da Amazônia, que tem muita quantidade. Não é? A gente já gosta de peixe, mas também tem que ser nosso mesmo, né? Porque a gente é o maior comedor de peixe. Aí, né, depois, ali, acho que do Japão, se eu não me engano. O pessoal come sushi lá. Ah, o Peru também tá pra falar com a gente. Tem mais de uma espécie de peixe. Não, mas come. Não, eles comem bastante. Também, né? Também são. E eles comem no ceviche, né? Ai, gente, você é bom demais. Eu morei lá uns sete meses, eu estudei lá. Quando você esteve lá? Eu morei em 2015. Eu estudei no Le Cordon Bleu lá. Ah, ó, gente, Le Cordon Bleu, tudo bom. Eu toque, eu toque. É, não, foi um desafio. Foi pior do que o mestrado, pior do que o doutorado. Olha, eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Eu tenho um colar que até nunca mais eu vim com ele. Que, olha só que lindo. Olha o brinco dela, gente. Vou pegar aqui. De um lado é uma colher. Tá vendo? Olha que peça linda. E eu era louca pelo brinco. Vou logo te falar, porque eu fico olhando. Ó, desse lado é a colherinha e do outro é o garfinho. Meu filho perguntou por que que era assim. E eu vou perguntar, de onde eu subi? Mas não pode falar aqui, ó, viu? Depois tu me contas. Porque eu tenho, mas eu só consegui o colar. O meu colar tem. Tem as duas medalhinhas. Eu imagino que eu achei. É mesmo? Conta no meu rio. Tá em Londres. Meu Deus, é muito chique. Vou falar em Londres, aquela que não guarda segredo. Sério? Você puxou o Dotton John lá. Ah, meu Deus. Aí tu encontraste esse brinco. No mercado. Não acredito, não. Porque lá tem muita prata, né? É. A gente tem uma feira no Rio que tem muita prata também. E vem gente até mesmo de outros países, né? E aí eu fui lá atrás, só consegui o colarzinho com as duas medalhinhas. Cadê o brinco? 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 Quem sabe? Mas não fica lindo assim, arredondadinho. Eu gostei, né? Eu amei quando eu fui. Porque eu gostei do formato. Eu até vi um, mas era mais grosseiro. Eita, quer dizer o papo aqui? Não, que já... Seguinte. A gente já viajou, já lançou. É, já voltou. Vamos preparar então, você vai começar por onde? Então, eu vou começar pelo peixe, né? Vou dar uma marinada. Sabe que o nosso peixe é muito simples, é marinado com peixe, com limão. Menina, não cortou o limão. Vou cortar o limão pra você e já trago. Pera aí. Vou cortar aqui esse limãozinho, porque ela vai precisar, se quiser explicar aí. Esse peixe é o... Vou te explicar o seguinte, você falou bastante do bechamel, né? Eu até trouxe aqui. Trouxe um prontinho, já. Esse peixe aqui é o pirarucu. Eu vou marinar só no limão no sal, que é a nossa cozinha bem básica, amazonense, né? A Dália, pode pegar o espremedor, Dália, se tiver aqui fácil. Mas deixa eu te falar um pouquinho do... A gente não costuma comer o peixe com bechamel, mas esse bechamel é bem diferente. Embora seja... Esse limão, vou te contar, deu água na boca. Nossa, Deus. Então, o bechamel é um molho francês, né? Mas a gente regionalizou, porque aqui a gente tem a noz-moscada da Amazônia. É o pão chouri. Menino do céu. Você trouxe o pão chouri? Mostra aí, então. Coloca aqui na mão. Olha como é lindo. Parece uma madeirinha. Gente, é muito lindo. Parece artesanato. Mas você sabe que o pessoal usa o pão chouri, mas não costumava usar na gastronomia. Tem cheiro. É? Nossa, super cheiroso. Parece a noz-moscada mesmo de cheiro, assim, né? É a nossa noz-moscada da Amazônia. Porque ela foi... Isso daqui é semente de algum fruto, né? Ela é uma semente, então. Ela foi inclusa agora, é um pouco recente, mas ela é usada há muito tempo na Amazônia. Olha o chouri daqui. Gente, eu nunca tinha visto o pão chouri, não. Por isso que eu quis fazer um bechamel diferente. Gente, Prati, olha só. Gente, olha só que lindo. É uma noz-moscada. Tá vendo aqui, ó? Tá caindo aqui. E olha que cheiro. Igualzinho noz-moscada quando a gente... Olha o cheirinho. Dá essa raspadinha, ó. Vou dar uma raladinha aqui. Mas agora eu vou dizer, por que você tem que usar no lugar da noz-moscada? Porque tem... Porque ela antes era usada mais medicinalmente. Nossa, os avós faziam repetir. Ela é usada pra dores musculares, mas também pra problemas gastrointestinais. Pra flatulência. Ah, é? É, pra gases, né? Pra indigestão. Então faz o chá, rala com água, faz o chá e toma. Então quer dizer, o nosso bechamel, além de ser amazônico, ele vai fazer bem? Então vai trazer vários benefícios. Ainda vai trazer vários benefícios. Bora temperar nos peixes? Vamos. E aí... Então esse bechamel é assim. Eu acendo logo aqui? Eu vou marinar ele aqui um pouquinho, enquanto a gente vai fazer o bechamel. Ah, então tá. Então vou tirar isso daqui. Eu já trouxe o bechamel pronto. Porque como é geladinho aqui, eu fico preocupada de... O bechamel é a mesma coisa de um bechamel normal, né? Então vamos temperar o peixinho. Vamos temperar o peixe primeiro, tá? Aqui eu vou pôr aqui o peixinho. Tá? Eu trouxe quatro filés. Trouxe quatro filés. Vou botar aqui uma luvinha. Deixa eu botar aqui. A luva só é bom porque pra não ter que lavar a mão depois, né? É, exatamente. Porque senão vai ter... A mão dela já tá higienizada, só pra ela não lavar depois. É, porque na gastronomia... Ela já tira e vem pra cá. As nutricionistas preferem que a gente não use luva, porque vai pra lá, vai pra cá. Eu tenho que explicar isso aqui, né? É, mas é, eu trouxe porque depois vai ser mais fácil pra eu manipular ali as panelas. Então aqui é limão, simples. O menos é mais, né? Menos é mais na cozinha, limão. Vou colocar desse lado que aí você joga a casquinha do limão aqui. Tá, o limão. Não muito, tá? Não gosto muito. E o sal. Olha como ele tá fresquinho. Menino tá muito bonito. Tá lindo, né? Uhum. Ó. Pronto. Vou deixar marinando aqui. E vamos agora fazer o bechamel, né? Pode tirar a luvinha e coloca aqui que eu jogo pra você. O bechamel é a mesma receita de bechamel tradicional, onde a gente vai trocar a noz moscada pelo puxuri, né? Uhum. Então aqui eu tenho um litro de leite, sem de trigo, sem de manteiga. Vamos acender aqui. É, nesse aqui mesmo? É bom porque fica mais perto da câmera. Tá. Sem de manteiga. Eu não gosto de pôr os sem de trigo não, sabe? Porque como a gente faz com uma validade de uns dois, três dias no restaurante, ele vai ganhar encorpando muito. Ah, é. Então depois a gente faz um ajuste, né? Aqui é queijo? É, queijo coalho. A diferença também é que eu vou gratinar com queijo coalho. Vocês já gratinaram com queijo coalho? Não. Fica muito bom. Dá uma cor maravilhosa. Não precisa ser só com parmesão, né? Aqui a gente vai derreter a manteiga. Tem gente que aí coloca o alho ou cebola, mas não é necessário. No seu não. É, porque eu gosto do sabor. Ah, porque é só do sabor, pra poder sentir melhor. Senão ouve o sabor dele. É, é verdade. E a gente vai ter um sabor bem original. Aqui derrete a manteiga. Esse processo aqui chama rum. R-O-U-X. E a gente vai fazer o rum dourado. Aham. Quanto mais você faz lentamente esse processo, até ele ficar douradinho, menos gosto de trigo tem. É, porque é ruim, né? Eu não gosto do bechamel, tá? Antes eu tinha muito preconceito. Feito com rapidez, tá? Antes eu tinha muito preconceito com o gosto do bechamel por conta disso, por conta do sabor do trigo que fica. É porque fazem muito rapidamente, não deixa ficar dourado, tá? Então assim. E eu sempre... Esse prato, na verdade, eu comi no Nordeste. Chama peixe a delícia. Só que eles usam a banana deles de lá. E aí a gente usa a nossa daqui. É porque eu tenho memórias gastronômicas. Então algumas eu consigo trazer pra cá, outras não. Você é de onde? Eu sou daqui. Daqui mesmo. Mas eu gosto muito de viajar pra comer. E aí você morou lá? Morei no Peru. Você disse mesmo no Peru. Onde mais você morou? Não, eu morei no Peru e vim aplicar, né? E aqui, né? É, nos nossos restaurantes. No tabaque de banda, que é um prato que a gente tem lá, né? E no Moe Gringo. Então, aqui, nem faça também com fogo muito alto. Tá muito alto? Tá? Ai, meu Deus. Porque esse processo aqui, ele é o sucesso do bechamel. Ele vai ficar com cheirinho de pipoca. Eu faço até dourar e até essa mistura dissolver, ficar assim, espumando, tá? Então, ele vai espumar aqui. Pois é, eu morei no Peru. Precisa de mais manteiga? Não, não, tá bom. Esse aqui eu fiz com 100 gramas, que eu nem atentei. Joguei direto aqui. Mas eu gosto de fazer com um pouquinho menos, tá, gente? Até quando você vai guardar na geladeira, faz com 70 gramas, tá bom? Então, eu gosto sempre de fazer releituras de prato. Quantos de leite mais? Tem um litro, né? Esse prato eu comi no Nordeste e achei uma delícia. Com peixe de mar, com a banana deles, com o bechamel, com o queijo deles. E aí, a gente fez aqui num restaurante, né? E é um sucesso, o pessoal gosta bastante. Então, eu tenho memória gastronômica. Eu vou aos lugares, alguns eu consigo, outros não. Tem uns que não dá pra descobrir o que é aquilo, não, né? Eu comi uma vez uma lula recheada com queijo feta. Espetadinha, assim. Uma delícia. Mas a gente, é difícil, né? Uma vez eu comi uma lula, parece brincadeira. Lula também. No Rio de Janeiro, você quer trocar por esse? No Rio de Janeiro, gente, num dos restaurantes, chama... É degrau, se eu não me engano, aquele restaurante. É um restaurante antigão. Tem muitos anos, no mesmo lugar, do mesmo jeito, mesmo cardápio. E aí, comi, já faz uns 20 anos que eu comi essa lula, nunca esqueci. Mas esse tempo é importante. E nunca consegui fazer igual. Não, não é? É igual, até a localização das vezes, tudo igual o tempo inteiro. Não, mas o cliente cativo, ele gosta assim. Ele gosta do mesmo sabor, mesmo atendimento. Porque eu fui com um casal que gosta disso, de frequentar aqueles lugares e algumas coisas estejam da mesma forma. Então eles frequentam lá uns 50 anos e é do mesmo jeito. É, então, a gente, por exemplo, tem uma área de produção, num local, onde a gente faz uma boa parte dos pratos e finaliza num restaurante. Por quê? Porque o pessoal quer sempre no mesmo padrão, né? E a questão da qualidade também. Ó, ele começa a dissolver. Vou aumentar um pouquinho aqui. É importante esse processo. A técnica diz que é bom estar isso aqui quente e o leite gelado. Ou, ao contrário, sempre vai ser assim, né? A temperatura pra ficar bem cremosinha. E é legal essa dica, porque antes eu achava que tinha que estar tudo na mesma temperatura. Aí o negócio embolava, gente, que era uma coisa. E outra coisa, quando você botar o leite, você tira do fogo, tá? Então é o rull quente e leite gelado. Então tem que estar quente lá. Quente lá, gelado aqui. A gente vai só esperar chegar no ponto, que aí a gente coloca lá. E o que foi, minha diretora? Tá cheirando? Tá cheirando a pipoca, né? Então, esse processo é muito importante justamente pro trigo não ficar aquele gosto de trigo, tá? E também pra não ficar muito grosso depois, porque o trigo ele continua cozinhando. Eu sempre digo que um bechamel mal feito, ele vai terminar de cozinhar no teu estômago. Porque a gente tem uma acidez muito grande no estômago. Depois a pessoa se sente mal, não sabe o que é. E fica aquela comida pesada, né? Ó, você vê, ele tá dourado. Ó, mudou de cor, gente. Ele mudou de cor. Realmente, não foi só por conta manteiga, mudou de cor. Não, ele muda. Ele tem outro cheiro de pipoca. Quase que é, na linguagem mais assim, né? Vinha que é dona de casa mais simples, ele quase que caramelizou ali, né? Aquela manteiga, né? Então, ele mudou de cor. Tu tem um rum de várias cores. Esse é um rum de dourado, ó. Rul que a gente chama é justamente isso. Essa mistura da manteiga com trigo, né? Com trigo, entendeu? Na cozinha francesa é isso. Ó, já tá meio marronzinho. Ele tá dissolvendo. A gente tem que ter um cheiro de manteiga mesmo. Muito forte. É. Ele ainda vai derreter, é? Ainda vai virar líquido. Não, ele já tá bom. Já tá bom? Aí eu tiro aqui, um pouquinho, e acrescento o leite, tá? Não entra em panes, você não vai embolar, você acalma. Faz a misturinha fora do fogo. Fora do fogo. E depois você devolve pra lá. Depois devolve pra lá. Até chegar, aí sim, vai esperar chegar na consistência. A gente tem a receita já, minha diretora, pra colocar? Tem. Pro pessoal de casa tirar foto? Dessa misturinha que ela fez, que é a misturinha perfeita. É, você usa pra tudo, né? Da quantidade, né? De trigo e da quantidade de leite. E o segredo é fazer esse rumo bem, deu bem feitinho. Você viu que demorou muito, sim. Dourado, é. Tá? Agora, quando eu fui estagiária, era um panelão, né? Que eu tinha que fazer. O estagiário faz o bechamel. Já pensou? Eu trabalhei em restaurante no Peru, quando eu estudei lá. Aí tem que fazer em quantidade mesmo, né? Panela grande. E eu sou pequenininha, quase que entro na panela, né? Tô procurando aí pra ver a quantidade. Você colocou de trigo pra quantidade de leite. Um litro. Um pra cem pra cem. Cem de manteiga, cem de trigo, um de leite. Mas essa é a receita base francesa, mas você pode fazer os ajustes. É, você pode ajustar de acordo, mas se você quiser um dia fazer desse jeito, pra ficar legal, então tá aí. E aqui a gente vai ralar nosso puxuri. Tirou? Sim. Ó, vai dar uma raladinha aqui no puxuri. Olha só. Geralmente, o bechamel, ele não leva sal, tá? Você faz um ajuste no final, se quiser. E ele origina vários outros molhos, molhos de vários tipos de queijo. Você só acrescenta no final. Olha o puxuri. E é bastante, né? Coloca? É. Aí mexeu. Ele é mais leve que a noz moscada. Por isso que leva um pouquinho mais. Mexeu, voltou pro fogo. O cheiro é bem mais suave. A noz moscada, quando você rala, dá vontade até de espirrar. Agora o bechamel é o seguinte. Não dá pra ele... Esperar agora, chegar na consistência. Não dá pra... Chamar a receita? Coloca na tela. Então tá aí, tá chegando na sua telinha a receita. Você vai precisar de 360 gramas de filé de pirarucu fresco, um limão aí pro tempero, tá? Uma colher de sal, uma colher de chá e uma colher de sopa de azeite que você vai depois pegar esse azeite e dar uma gratinada. Que é pra gratinar o pirarucu. Pro molho bechamel, que ela falou, 100, 100 pra 1. Que é 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha de trigo e 1 litro de leite. Aí ela tá usando a semente do puxuri, que é essa noz moscada da Amazônia, pra dar um sabor e trazer mais pra nossa regionalidade. E pra finalizar, ela vai usar uma banana pacovã e 50 gramas de queijo coalho, tá? Então, aqui ela tá dando mais uma caprichadinha. E aqui é mexendo, não pode conversar e esquecer do bechamel. Ele não gosta de ficar sozinho, não. Ele gosta de atenção. Vou fazer o seguinte, quando você tá mexendo e chega na consistência, deixa eu chamar aqui, porque parece que o pessoal fez ali um preparo pra gente explicar mais sobre a história do bechamel. Pra você de casa, aproveitar aí que a gente tá fazendo o molho, né? E entender de que forma ali, em que momento será que o brasileiro decidiu adotar e até fazer modificações, chamou de molho branco, né? Como é que ele foi criado lá na França, porque hoje em dia já conquistou o paladar do mundo inteirinho. E a gente mostra aqui no magazine. No universo da culinária, poucos molhos são tão versáteis e essenciais quanto o bechamel, que é conhecido no Brasil como molho branco. Mas desvendar os segredos desse molho vai além do simples batismo. Essa delícia é um clássico da gastronomia que dá sabor a receitas do mundo inteiro. Mas a história do molho bechamel tem raízes na França, no século XVII, criado pelo chefe Luiz Bechamel. E ao longo dos anos, ele conquistou paladares em várias partes do mundo, como na França, Itália e Espanha, onde o molho é revivenciado em pratos tradicionais. Inicialmente, o molho era uma mistura de leite aromatizado, farinha e manteiga, que eram utilizados como base para diversas receitas. A trajetória desse molho se expandiu globalmente ao longo dos séculos e foi conquistando cozinhas de diferentes culturas. No Brasil, o bechamel foi adotado e carinhosamente apelidado de molho branco. Mas como o brasileiro sempre dá um jeitinho de melhorar qualquer receita, o molho branco brasileiro não é uma cópia fiel do bechamel francês. Adaptações locais deram ao nosso molho branco características únicas, resultando em uma variação em diversos pratos. Sua versatilidade é tão grande que ele está presente em pratos como lasanhas, espaguete, além de complementar outros, como por exemplo, carnes, bacalhau, pirarucu e frango. Afinal, esse molho é delicioso e já virou o queridinho dos chefes. Ela está me dando já o puxuri, uma para mim e outra para a Dália. Porque é o seguinte, eu estou dizendo para ela que eu nunca encontrei para comprar. Aí ela está me dizendo que tem a banca da japonesa, que todo mundo conhece, que está lá. Porque é usado como medicinal, por isso que eu não estou encontrando, porque eu vou tentar comprar na banca que vende alimentos. A japonesa fica doida comigo. Ela manda uma mensagem para mim, ela diz, vem cá. Tu vai usar na comida? Aí ela falou isso, se assustou. Tu vai usar na comida? Tu vai usar na comida? Eu disse, vou, dá certo. Vai, 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 dá certo. Vai, dá certo. Agora eu já sei onde comprar. Vou aqui dar um recado rapidinho, quanto ganha consistência aí no nosso molho. Tá ficando bom? Tá, tá ficando bonito. Olha, olha só. Vem para cá, porque já chegou no polvo. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente vai só, vai para o intervalo e aí no intervalo eu já me despeço de São Paulo, tá? Porque depois do intervalo, aí São Paulo já está com o programa na boca do polvo. Aqui já chegou na consistência. Já. Ó, deixa eu pegar uma colher rapidão, para te mostrar, porque eu quero saber. Ó, deixa eu falar uma coisinha. Eu comecei com esse fuê, só que ele é muito largo, tá? Então ele não vai deixar tão cremoso. Mas vou mostrar um pouquinho. Eu voltei para o meu fininho, tá? Tá soltando já das bordas ali também. Suspende só com a colher de sopa. Para a gente, tá aí, gente. Esse é o ponto, ó. Ó, deixa eu fazer assim com essa câmera. Ai, mãe. Aqui nessa câmera. Olha, da altura para vocês verem, tá vendo? Ó como fica. Ele está veludado. E agora sim, o pirarucu vai para o fogo. E a gente vai selar. Qual o segredo do selar, né? Diferente de fritar. Frigideira bem quente e ela bem fina, para não soltar o líquido da proteína, né? Então muito quente você vai sentir assim, um calorzinho na mão, insuportável. Mas não mete a mão. E você vai pincelar aqui, tá? O óleo. Isso é importante também para não saturar o óleo, né? Que você vai selar. Selar é com pouquíssimo. E aí, a gente vai colocar o nosso peixinho aqui. Abre aqui para mim, por favor. Então. Beleza, obrigada. Pá! Bem delicada. É a delicadeza de dona de casa, né? Aquela que não é certo. Você vai ver que isso aqui... É a dona de casa. Não vai soltar. Pode soltar um pouquinho, porque ele já foi marinado com sal. O sal, ele desidrata, né? Mas vamos lá. Olha, aqui é onde ela vai montar, tá? O prato. Então ela já passou aqui... Eu já passei um azeite. Um azeite. Vou só pincelar aqui para não mudar o bechamel. Qual o primeiro que vem? O bechamel? É o bechamel, ó. Lambuza bem para não ficar... A gente pode colocar logo um pouco aqui do bechamel? Eu só queria... Deixa eu falar um negocinho legal do bechamel. Quando você faz o bechamel, ele cria uma crostinha assim, ó. Chata, né? O que é que você pode fazer? Assim que aprontar, você pode pegar um filme, né? E colocar aqui para não criar essa crostinha. Só que o filme tem que estar em contato, né? Ele é em contato. E tem gente que fica com medo porque está quente. Não, não, é quente mesmo. Você cria essa crostinha. Não vai criar essa crostinha. Olha, o filme. Tá? Deixa eu tirar aqui. E aí tira só na hora que for usar, né? É, você faz aquele panelão, ó. Esse aí tá lindo, ó. Bem... Esse aqui ficou lindo. Esse aqui eu tirei, mas eu queria mostrar para vocês. Já criou a crostinha. Ó, você deixa assim. Igual a gente faz com docinho também, né? É, igual faz um brigadeiro, um docinho de coco, ó. Vai ficar aí. Pronto. E aí, agora a gente vai usar... Vamos usar esse. Já quentinho, vamos. A gente coloca antes de ir para o intervalo. É, vamos. Enquanto o nosso peixinho está ali. Olha só. Olha o nosso pirarucu. Tem 360, cada pessoa quer um prato para duas pessoas. Vai com 180, olha. Não gruda, tá? Fica assim, douradinho. Vocês viram que eu usei quase nada de gordura, tá? E não precisa chegar a um ponto bem passado, porque ele ainda vai para o forno. Não esqueçam. Então vem, coloca aqui logo uma camadinha. Então ele já está quase bom, tá? Coloca uma camadinha para a gente ir para o intervalo. Vou colocar uma camadinha aqui de bechamel. Já volta. Tem que ficar de olho aqui no gato e outro no peixe. Tá. Vou pôr aqui uma camada. Nossa, está quente também isso daí. Tá. Ainda está quente, não? Então ali para mim já deu, tá? Ó, e aí aqui ela colocou a camadinha mesmo. A camada. E por cima vai colocar... E aí eu vou botar o peixe. Aqui o peixe. Tá? Ó, você vê que ele ainda está um pouco... Parecendo que está cru, mas está bom, porque ele vai para o forno. Ah, vai para o forno. Ele vai para o forno. Eu quero um peixe bem suave, bem delicado, bem... Que desmancha na boca. Ó, eu venho aqui. Uma camadinha. Eu acho que é muito peixe, tá? Você não conhece a dona Rádio? É porque essa panela aqui é para uma pessoa, né? Só que disseram que vocês comem bem, né? Quem falou isso? Não sei, alguém. Estou querendo saber quem foi que falou que a gente come muito. Alguém comeu esse aqui sem estar aqui dentro, né? Tá bom, não tem problema. Você vai se afastar. Aí você decide. O que você decide, por exemplo, é igual na casa da gente. Deixa eu cortar um pouquinho aqui, que é para dar para todo mundo. Olha, eu encaixo aqui bonitinho. Faz uma camada de peixe, né? Vou fazer uma camada de peixe, tá? Pode usar menos, tá, gente? Porque o povo aqui come muito. E por cima... E por cima a banana. A montagem está linda, gente. Olha só. A banana Pacovan. Nossa, a banana Pacovan. Ó. Tem que estar bem madurinha. Bem delícia. A regionalidade da nossa terra. Gente, é muito gostoso. Eu me apaixonei por esse prato quando eu comi lá no Nordeste. Tá? Fecha tudinho, tá? Deixa eu pegar uma pontinha aqui. Fechar aqui. Esse buraquinho. Olha que delícia. Aí mais o bechamel. Por cima. Menina, isso só tem um jeito. Vai ficar bom. Já comeu assim? Não. Isso não tem outra alternativa. Vai ficar bom demais. Ó. Vou dar um bechamelzinho, espalhar aqui. Não tem jeito de ficar ruim. A comida é uma somatória de sabores, né? Se tudo estiver gostoso, é só se queimar. O bechamel tá uma delícia. Né, Daya? E aí a gente entra com a banana que é, por Deus, é deliciosa. Cobriu. Cobriu. Ainda tem uma judiação ali, né? Ainda tem um queijo regional, que é o nosso queijinho coalho. E você vai fazer o quê? E vai gratinar, né? Ah, você vai ralar ele? Eu vou ralar por cima pra gratinar. Vocês já gratinaram com queijo coalho? Nunca. Vamos ver agora essa situação. Fica bem douradinho. Vamos lá? Senão a panela vai explodir. Aqui, vamos lá. Vou ralar aqui. Vou pôr mais um pouquinho de bechamel, que não quer demais. E é pra duas pessoas. Agora eu vou ralar o queijo. Ai, no forno. Tá ligado, gente? Já, já desci. Ai, já desci. Já aumentei a temperatura. Ai, meu Deus. Quebrou o queijo. Olha, ele quer em pé. Não vai. Não vai, ele quer ir, mas... Ele quer ir. Porque ele sabe que o pessoal aqui é bom de boca, como diria a minha mãe. Não é só de fofoca, não. Olha, Dara, ele tá sujando tudo aqui, ó. Não se preocupe, porque depois a gente volta com uma mesa posta lindíssima. Não se preocupe. Tá com água na boca, né? Eu vou ter que ficar gostoso, não é, Dara? Mineta. Então tá aí. Como é o nome do prato que você disse, é... Pirarucu a delícia. Pirarucu a delícia. Mas no Nordeste você pode comer, chama peixe a delícia. Aí é o peixe do dia, o peixe da casa. Só que pra gente valorizar o nosso pirarucu, é pirarucu a delícia, né, gente? Ó, ralou. Bastante aqui. Vai, pode mandar pro fogo. Pode levar pro fogo? Pode. Eu vou tirar daqui de cima e depois a gente devolve. Vamos pro fogo. Quanto tempo? Até gratinar, né? É, é só gratinar. Tá tudo quentinho, tudo pronto. Vamos colocar aqui. Pode ficar à vontade. Que a gente agora... Que a gente agora... Tá chegando no final do programa. Tá com esse peixe delicioso. Deixa eu ver o de cima. E a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo ali se chegou no... Pode ser o de cima mesmo. O de cima não dourou, o de baixo já tá. Não faz mal, não. A gente... Porque tá mais bonito e tá mais fresquinho que a gente acabou de preparar. Tá lindo demais. Ai, mas não dourou. Ai, o apoio. Não, tem que ter tempo. Tem que ter um tempo, né, Elisângela? É, a pressa... Ó, observe que o de baixo tá bem douradinho. Olha o de baixo, eu vou tirar os dois. Né? Tira os dois pra gente mostrar a diferença. A pressa inimiga da refeição. A diferença. Ó, esse aqui já tava pronto. Porque o TV ao vivo é assim. É. Esse aqui já tava pronto. Posso deixar esse aqui um pouco mais lá? Ou quer comer esse? Pode botar aqui. Quer comer logo assim esse? Eu quero esse daqui. Porque esse daqui tá quentinho dentro. Esse daqui, como tava na exposição, né? Tá geladinho dentro. Mas vem ver pra você, ó. Esse daqui já estava gratinado, que foi o nosso da apresentação. Esse daqui vai demorar um pouquinho mais lá. Você coloca pra gente, Elisângela? Por favor. Deixa eu ver quem vai ser o premiado, né? O premiado? Por quê? O que que tem de prêmio? Me conta. Essa delícia é gostosa, gente. O premiado que eu acho que é o que vem... Ai, meu Deus, tem muito peixe. Aqui, ó. Se quiser um apoio, não sei se quer outro espolhão. Gente, aquele lá. Tambores, Rosivaldo, que é ao vivo. Olha aí. Eita, menina. Não falei? Esse daí tá quentinho, esse peixe que ela acabou de... Ela tá desejando. Eu fiquei desejando que ela colocou esse peixe ali pra gratinar. Eu tô tentando enganar. Ela come aquele que tá mais dourado. Não, eu quero esse. Eu quero esse que eu vi fazer esse molho, que foi uma delícia. Eu vi esse peixinho sendo ali gratinado. Ah, não, gente. Como que eu resisto? Como? Cadê? Não tem como que eu desce. Eu vou pegar, pausou. Gente, foi um arrozinho. Olha, eu só sinto o cheiro do pirarucu delicioso. O que que você quer? Não. Era o arroz pra você. Eu não gosto de arroz, sabia? Ah, é? Ah, então tá bom. Né? Eu quase não como arroz, sabia? Tu também não gosta de arroz, não, né? Eu amo. Eu vi. Adoro. Arroz, farinha, feijão. É a coarnição completa. É agora, Elisângela. Sim, vai. Um ano e 13 minutinhos. E aí? Me apaixonei, gente. Ah, isso é comfort food, né? Essa mistura fica boa demais. Dá uma giradinha assim, Elisângela. Uma poragrafia aqui pra branco. Vem. Girando. Ai, delícia. Ai, delícia. Com esse cabelo estiloso. Gostou? E esse dono na culinária, acho que dá completo agora. Tá, tá. Elisângela, ficou realmente super diferente com o culinária, você de casa experimente, porque fica bom demais. Muito bom. Agora, como é que as pessoas podem fazer pra comer esse peixe sem ter trabalho? Ah, a gente tem esse peixe no tambaque de banda, né? Chama ela. Exatamente. Ele vem aqui pra uma pessoa e serve muito bem. Se eu quiser fazer um jantar na minha casa, se eu quiser chamar a chefe Elisângela, ela vai? Pô. Ai, então tudo certo, gente. Olha, o Instagram tá aparecendo aqui, que é o da Elisângela mesmo. Elisângela.Valho, né? E você hoje tá lá no tambaque de banda, que fica onde? No Largo São Sebastião. Ah, bem facinho. E eu sou chefe também do Muy Gringo, né? Legal. Que é a nossa hamburgueria, nosso restaurante americano. E a gente tá abrindo um novo lá no Parque Mall, no Efigênio Salles. Show. Que é uma casa de defumados, Muy Gringo Smokehouse. A gente vai ter rabada defumada. Oh, meu Deus. Eu amo rabada. Eu adoro feijoada, gente. Rabada, feijoada, pirarucu, tambaqui. Então você volta aqui. Tudo defumado. Além de pôr, um bar escote. Tá combinado? Sim, sim, sim. No Instagram da Elisângela tem todas essas informações que ela tá falando aqui pra gente. Sim, pode ir atrás. Elisângela, muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe aí. Muito obrigada pelo convite. Bem feriado, depois vem Dia das Mães, que a gente já deseja tudo de melhor pra você. Fica com Deus, tá? Obrigada demais. Obrigada, maravilhosa. Dona Mica, movimentações do Super Bazar, que todas as peças vão estar ali nas suas redes sociais. Ah, vou estar lá no Super Bazar, viu? E aí tem o desa.pega.md, que tá por lá também pra você saber. E no Mica TV tem tudo também, né? No Mica TV tem no look aqui, tem tudo. Obrigada pela participação. Gente, que Deus abençoe. Até amanhã, tá? A gente se vê amanhã em 3 horas, hein? Tchau, tchau. Agora vamos comer. Fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso. E aí você fica por aqui. Ou seja, pode assistir. E aí você fica por dentro de todas as notícias. E aí você fica por dentro de todas as notícias.